Bom, e por causa de casos como o de Tatiane, nos últimos dias o debate sobre a violência contra as mulheres aumentou em todo o país. E nós já sabemos que o assédio também é uma forma de violência, né? Mesmo aquele, assoviu aquela cantada sem graça que ocorre aí todos os dias nas ruas de qualquer cidade. Qual é o sentimento de uma mulher ao andar pelas ruas da cidade? Você sempre está olhando para os lados, você sempre está preocupada, à noite você não sai na rua. Foi isso que a arquiteta e urbanista Ariane Santana descobriu com o projeto Rua Maria 55. Ela criou uma página na internet contando os relatos das vítimas, e são vários. Diariamente tem muita cantada, tem assovinhos, e cara, quando eu ando com o meu namorado, não existe isso. Ariane vai para as ruas em busca dessas histórias. Você como mulher já aconteceu com você nas ruas? De mexer, nossa, toda, meu, muitas vezes, muitas vezes mesmo. O carro realmente me seguiu, assim, querendo me abordar de todas as formas, eu realmente fiquei com medo. Então, assim, às vezes são coisas que acontecem no dia a dia, que muita gente toma como normal, mas não é normal. A ideia do projeto é dar voz a quem na maioria das vezes sofre calada. É contar essas histórias e mostrar que o assédio nas ruas é algo que atinge cerca de 95% das mulheres em todo o Brasil. Em algumas situações existe uma inversão da culpa, então a vítima acredita que ela provocou os atos do agressor. E a questão também do preconceito social, preconceito, né, o machismo que é estrutural. Olha, a pesquisa da Ariane mostrou também que 88% das brasileiras não reagem aos assédios por medo, e que 58% delas já se sentiram aí culpadas pelas agressões que sofreram. Se você quiser participar da pesquisa e contribuir para o projeto dela, é só acessar a página no Facebook Rua Maria 55 e responda ao questionário sobre as situações que você, mulher, já passou nas ruas.